A Polícia Civil de Minas Gerais e a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de Minas Gerais assinaram o Termo de Cooperação Técnica em apoio à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Por meio da adesão de estabelecimentos comerciais, a iniciativa poderá chegar a todo o Estado. A campanha, criada em 2020, consiste na possibilidade de as mulheres denunciarem casos de violência doméstica de forma silenciosa, fazendo um X, preferencialmente na cor vermelha, na palma da mão, nos estabelecimentos comerciais. A partir do sinal, o funcionário da empresa irá solicitar os dados da vítima e repassá-los às autoridades policiais. Carolina Bechelani, delegada-geral e chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família, ressalta a importância da iniciativa que se soma às demais já existentes. Então, essa parceria, ela vem para agregar, para somar, para ser mais um canal, para ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que muitas das vezes não tem nem como pedir ajuda. Então, a Polícia Civil e a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas de Minas Gerais se uniram mais uma vez para proporcionar mais uma segurança, mais uma forma de auxiliar essas mulheres nas Minas Gerais. Até o momento, 30 câmaras de dirigentes logistas mineiras já iniciaram a adesão à campanha. A meta é alcançar todas as 206 câmaras. Desde o início do ano, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 46 mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme recente levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma a cada quatro mulheres do país afirma ter sido vítima de ações violentas durante a pandemia. Em números, significa que quase 17 milhões sofreram violências física, psicológica ou sexual em 2020. Da Agência Minas, Rafael Nonato.